Então, em primeiro lugar, eu estava lá no hotel pra ela, não sei se quando, pra nós ver, minha irmãs, e estava esperando ir com o Zéu. Vem a cara do 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 Zéu. Mas pra acompanhar, vai muito o Zéu. Não é bem. Olha pra acompanhar, eu quero chamar aqui o Caçam Freira. Vem a cara do Zéu. Vem a cara do Zéu. Vem a cara do Zéu. Se apertar, aí sai. Voga. Olha! Agora o Pegoz e o Maduro vai trabalhar com ele cirano! É! Oh, Pestadó! É a Pestadó! Oh, Pestadó! É a Pestadó! Encaria a Pestadó! Que desperdício! I love the Obygold! Obygold is very sick! Agora, o professor também, o professor. Professor! O professor! Então, fica aqui, o professor. Você tá olhando o catacólico? Esse é o daquele que o senhor... Eu quero chamar aqui também ele, que não é o Carlos, mas é o Roberto! Aaaaaaay! O Wilson Cris! Olha, ele é cara do gatinho do fundo do sujeito! E até vermelho! Então, olha, cadê o Gene, hein? Gene! Gene! Peraí, peraí, peraí! É você! Não, mas agora eu tenho exceção, tem uma mulher no meio da história! Menina Filho só é ao vivo! Os inscritos que mandem a gente nesse bote! Não é a gente! É, bota pra cá! Escutou já! Escutou já! Não! Então, o professor foi ali, mas eu trouxe o telefone, então vamos começar a história em 10 segundos. Agora aqui vai ser um teatro improvisado, porque quando for na história, cada um vai ter que fazer um personagem. Aquele que não fizer, vai levar uma bala retada. Se for os meninos que foram com um dos piores personagens, você vai ganhar um beijo na boca meu, né gente? O melhor personagem que se esforçar, vai ganhar uma passagem pra conhecer Noronha? Ó! É sério! É sério! É sério! Mas aquele patrão assim não conseguiu, foi? Claro! E é sempre a pergunta, por que ele não tá aqui também? Vem, Pabllo! Vem, Pabllo! Vem, Pabllo! Vem! Mas era bom mais uma pessoa, né? Olha só aí, Tê! Aí! Bate! Bate! Bum! 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 Eu tô pronto! Vamos fazer um desplaudinho pra vir aqui na frente! Tá de greve? Não! Tá de greve! Vem da prefeitura! Peraí, rapaz! Vamos lá! Começa a comprar tudo improvisado! Não, vamos ver! Chegou agora! Chegou agora! Ficou na casa do bicho! Vamos lá! Ficou em cena! Ficou em cena! Ficou em cena! Ficou em cena! Vem do dia! Estou passeando pelas florestas das vidas, lá da Lagoa do Cau... E a linda princesa! Ui! A princesa, ela era informatizada, ela tinha um iPad e dois aí, mas ela levou uma topada e o iPad foi-se embora na Lagoa do Calvo, viu, na Lagoa do iPad. A princesa ficou muito, muito com certeza de quanto era de ser o iPad, ela não tinha pagado nem a primeira questão de casa, e ficou entre duas vezes, ela não deu uma boa atenção. Mas aí apareceu um belo príncipe, o príncipe olhou para a princesa e disse Querida, não se reprima, não se reprima, é no vaso, não se reprima porque você cumpriu em 42 anos, vai ter muito tempo para pagar a senhora desse problema. Mas o príncipe não chegou de mão abandando e deu para a princesa um linho de cavalo. Quem perfeita sou eu. Já temos o pior personagem. Mas a princesa, a princesa, ela tinha medo de subir cima do cavalo, você. Calma, 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 calma. É a princesa, é um cão frisco. Eu não quero qualquer um. Eu não quero recrutiar, não. Seira a princesa, não. Mas aí a princesa se exilou e chutou o cavalo quando o cavalo levantou. Então o professor virou agora o vizinho Observador Mas aí, o príncipe que estava muito arretado com o Pelé da Munda, o cavalo, ele deu pra lá de presente um lindo macaco O macaco, uuuh, uuuh Olha, tem mais um personagem ruim na hora Vai direita na capa, vou ver que você já ia gostar É porque é um animal de pequeno Se tivesse vindo a besta-feira, o que eu ia fazer? Quem jogou botando o macaco de lá, não foi o jumento, não foi o senhor Êêêêêêê, vá jumento Vá, jumento Vai pra lá Magaí, pra calvaz- fogo, também vai com a jumento O vizinho Exê prodemco, vivendo na situação, o vizinho frio Foi a Garinha Aêêêêêê Vai, galinha Isso é galo, rapaz! Isso é galo! Quem já morou no Marajosa foi o leão! Esse é o leão! Acho que ela errou! Agora vem cá, tudo de volta pra cá! Come back here! Vai agora, volta! Vamos ver quem foi o melhor personagem Se ganhar, fica! Se não ganhar, sobe! Tem o quê? Sai! Mais uma! Sai! Sai! A princesa não fica ou não? Fica! Fica! A, aflita o fim! A, aflita o fim! A, aflita o fim! Fica! Fica ou sai? Fica! Fica! Descinde aí! Fica ou sai? Fica! Fica! É, estouzinho mesmo que está junto do mundo. O cavalo fica ou sai? Sai O macaco fica ou sai? Sai Vai ter o melhor presente que eu tive óbvio Se eu tiver o melhor presente que pode ficar Fica 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 Descura Fica 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 Sai Fica 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 Eu sou o melhor Ah, isso que é isso? Ah, já mentiu, pessoal? Não, 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 tem o pior Tem o pior Por que você merece ganhar essa passagem para você na oranha? Tem peijumento na oranha, não E você? Tem peijumento na oranha, não É, às vezes eu vou gostar de eu Tem agora a pessoa doa, eu vou gostar de você Ela vai ganhar a passagem, gente? Vai! Peraí, ela vai ganhar a passagem? Não! Peraí, peraí, você é feminina, você é mulher, você é o poder É luz, poder, espitação, saia, ciência Ok Você acabou não ganhando os kids, arrasou o que tem para hoje, pode ir Merece ganhar a passagem para a oranha? Não! Merece ganhar a passagem para a oranha? Não! Quem vai para a oranha é? Ui! Beija! 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 Tchau! 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 Eu já acabei de ligar para Noronha, ele está chegando Zanzão, ele ficou com 12 minutos de altura Você vai amar conhecer Noronha E o que você quer falar? Aplausos Não é barro, não é feio Olha o que você quer dizer Aplausos O que você quer dizer?